Vamos ter o ADCC em setembro desse ano, o Mou Jacin, que é o presidente do ADCC, prometeu a maior edição da história. Além das categorias ali, já vai ter uma super luta que há três anos é muito aguardada pelos fãs, entre André Galvão, o super campeão do ADCC, e o Gordon Hayek, que foi a estrela da última edição do ADCC, faturou ouro duplo. Teve toda a confusão entre os dois, ano passado, num evento do Who's Number One, que o Gordon acabou acertando um tapa no rosto do André, o André não revidou, aquilo gerou uma polêmica toda. Como é que você está vendo essa super luta? Você conhece muito bem o Gordon, você treinou com o Gordon, imagino que também você conheça, tenha alguma relação com o André. E aí, como é que você vê essa luta? O que você acha que pode acontecer nesse combate? Pô, essa luta está sendo mais falada do que McGregor contra o Aldo. O pessoal está falando mais dessa luta do que da outra. Cara, é um lutão, uma luta um pouco imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer, pelo grande atleta que o André Galvão é. Você vê que na última luta que ele lutou contra o Preguiça, ele veio igual um monstro, ele estava muito forte, muito bem. Então, é uma luta imprevisível aí, mas é uma luta que ninguém vai querer perder. O Gordon é um cara que eu conheço muito bem, eu treino com o Gordon desde que ele é garoto, desde que ele era faixa azul, e eu vi toda essa ascensão dele aí. E ele é um cara, cara, que na minha opinião, hoje ele é o melhor atleta sem kimono do mundo, com certeza, ele é um cara muito bom, ele é muito técnico, o pessoal falava muito de chave de pé, e pode ver que nas últimas lutas dele ele tem ganhado todas as lutas por finalização das costas, normalmente. Então, acho que acabou um pouco essa história só de chave de pé, e ele agora está fazendo de tudo. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar nessa luta, eu apostaria no Gordon, mas nunca dá para tirar o André Galvão aí, que ele é um grande estrategista e o maior campeão aí do ADCC, né? Vai ser um lutão.